Música Bem meus amigos, estamos em volta com mais um quadro musical, músicas modernas, músicas antigas, músicas de todos os tempos. Vamos ver quem é que vai dar brilho, quem é que vai dar cartaz, quem vai estar participando dessa edição, desse quadro musical. Vamos ver! Muito obrigada, senhoras e senhores. Boa noite. Eu estou muito feliz de voltar a México depois de quatro anos. Suas aplausos me fazem sentir tão importante como Vincente Fernandes. Temos um novo elite titulado, Ray Conniff interpreta 16 éxitos de Manuel Alejandro. Tocaremos dois canções de este álbum agora. Que não se rompa a noite e eu sou aquele. Aplausos Aplausos Tocaremos dois canções de este álbum agora. Tocaremos dois canções de este álbum agora. Tocaremos dois canções de este álbum agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado e voltamos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical.